Olá pessoal, sou a Marisa Luz. Vamos fazer mais um exercício de logaritmo, mas dessa vez um pequeno sistema. Vamos lá? Bom, eu vou trabalhar para a primeira linha, que eu vou chamar de 1, e o segundo de 2. Vamos trabalhar primeiro com o 1. Planeta vermelha. Log de x na base 5 mais log de y na base 5 é igual a 1. Veja bem, aqui eu tenho uma soma. A soma eu posso transformar num produto. Log de x vezes y na base 5 é igual a 1. Essa base aqui, 5, vai passar para cá e carregar o 1 como expoente. x vezes y é 5 elevado a 1. x vezes y é igual a 5. Eu vou isolar o x. x é igual a 5. Aqui o y está multiplicando. Eu venho para cá dividindo. Temos o valor incompleto do x, mais um valor. Vou pegar agora esse valor que eu achei da primeira equação e vou substituir na segunda. Então, vamos lá. Aqui, x menos y, que é igual a 4. Quanto vale o meu x? 5 sobre y, menos y, que é igual a 4. Bom, eu tenho fração. Então, vamos resolver o problema da fração. O denominador vai ser y. y dividido por y dá 1. 1 vezes 5, 5. Menos y dividido por 1, dá y. y vezes y, y ao quadrado. y dividido por 1, dá y. 1 vezes 4, 4y. Achei o mínimo de toda a equação. Então, eu posso abandonar, neste caso, o denominador. E vou acertar esses números aqui. Então, vai ficar menos y ao quadrado. O 4 é positivo. Vou trazê-lo para cá. Ele fica negativo. Mais 5, e não mudou de lugar, é igual a 0. Ok? Bom, temos aqui uma equação de segundo grau completa. O termo A vale menos 1. O termo B, menos 4. O termo C, igual a 5. delta, é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado. O B é menos 4 ao quadrado. 4 vezes 1, o A, meu, é menos 1. Colocar em que pareça. Para não confundir com esse outro sinal que está aqui. vezes C, que é 5, vezes C, que é 5. Delta é igual. Base negativa, expoente, par, vai dar um número positivo. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 16, mais 20, 30 e 6. Bom, achamos delta igual a 36. É um quadrado perfeito aqui, né? Então, eu vou ter duas raízes diferentes. Vamos achar as raízes diferentes. Y é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Y é igual a menos B. O B vale menos 4. Menos da fórmula, menos do menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de 36, dividido por 2, vezes A. A vale quanto? Menos 1. Então, Y vai ficar menos com menos, vai dar mais. Mais ou menos raiz quadrada de 36, é 6. Mais com menos, menos, 2 vezes 1, 2. Vou achar uma raiz aqui e outra raiz aqui. 6 mais 4. 6 mais 4. 10, dividido por menos 2, que vai ser igual a menos 5. O outro valor. 4 menos 6, dividido por menos 2. menos 6, menos 6, menos 4, 2, dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 2, 1. Achamos os valores de Y. Vamos voltar aqui, onde eu deixei incompleta e completar. O X aqui vale menos 5. Menos 5, é igual a 5, sobre Y. Multiplicando em cruz, menos 5. Eu expliquei errado. Então, vai ficar assim, eu achei o valor de Y, dois valores para Y. Então, vamos substituir no X. X é igual a 5, dividido por menos 5. X é igual a menos 1. O outro. X é igual a 5, dividido por 1, que é igual a 5. Tem a condição de existência. Condição de existência. X tem que ser maior que 0. Menos 1 é maior que 0? Menos 1 é maior que 0? Falso. 5 é maior que 0? Verdadeiro. Agora, a condição de existência para o Y. Y é maior que 0? Menos 5 é maior que 0? Falso. 1 é maior que 0? Verdadeiro. Solução. O valor de X primeiro. 5. E 1. Até aí, pessoal. Se gostaram, inscrevam-se no meu canal. e aí, pessoal, pelo canal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.